Um dos suspeitos de ter hostilizado o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no aeroporto de Roma prestou depoimento à Polícia Federal. Ele negou ter xingado Moraes e afirmou que tentou impedir um grupo de pessoas que ofendia o ministro e a família dele. Alex Zanatta Binhoto, identificado como um dos três brasileiros envolvidos na agressão à família do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prestou depoimento na Polícia Federal de Piracicaba, interior de São Paulo. Segundo fontes ligadas à investigação, Alex afirmou no depoimento que não estava perto de Moraes no aeroporto, mas se aproximou depois que um outro grupo de brasileiros começou a ofender o ministro e a família dele. Alex disse ainda que teria sido ofendido pelo ministro por engano. Andrea e Roberto Mantovani, que também teriam participado das ofensas ao ministro, foram intimados a depor ontem, mas alegaram que tinham uma viagem. O depoimento ficou marcado para amanhã também em Piracicaba. Em nota, Roberto Mantovani Filho e a esposa Andrea Mantovani lamentaram o que classificam como equívoco interpretativo em torno dos fatos. O casal disse que em nenhum momento ocorreram ofensas, muito menos ameaças. E afirma que aguardará a divulgação da íntegra das imagens do aeroporto para esclarecer o episódio. Moraes e família foram hostilizados na sexta-feira, no aeroporto internacional de Roma, na Itália. O ministro participou de um fórum jurídico na Universidade de Siena. Durante as ofensas, Roberto Mantovani teria gritado e agredido fisicamente o filho do ministro. Ele teria acertado um golpe no rosto do rapaz. As três pessoas envolvidas na confusão estão sendo investigadas em um inquérito aberto pela Polícia Federal. Todos podem responder por agressão, ameaça, injúria e difamação. Autoridades brasileiras prestaram solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. O colega de Supremo, Gilmar Mendes, escreveu numa rede social. Minha solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes e sua família. A truculência violenta de extremistas jamais poderá ser aceita como forma legítima de manifestação política. Debate público se faz com ideias e argumentos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, questionou até quando essa agente extremista vai agredir agentes públicos em locais públicos, mesmo quando acompanhados de suas famílias. Comportamento criminoso de quem acha que pode fazer qualquer coisa por ter dinheiro no bolso. A Associação dos Juízes Federais do Brasil e outras oito associações de magistrados também repudiaram o ataque sofrido pelo ministro. Em nota, afirmaram que é preciso que se respeite a independência do Poder Judiciário e que os ministros devem receber tratamento digno e respeitoso.